Um carrinho já usado, empurro numa ladeira, chego ao cimo já cansado, ganho o pau dessa maneira. Salmartinho é meu senhor, traz-me sempre vinho novo, com carinho e com suor, vendo castanhas ao povo. Quentes e boas são as castanhas que eu tenho para vender. Quentes e boas são as notícias da cidade para ler. Quentes e boas são as vontades que eu trago para o outro. Quentes e boas são as saudades que eu tenho de te ver. O fumo do fogareiro deixa um cheirinho no ar, no amanhã de nevoeiro, na esquina a ver o mar. É assim a minha lida, sempre, sempre não desgosto, Com o sal da minha vida, tempero-a sempre a teu gosto. Quentes e boas são as castanhas que eu tenho para vender. Quentes e boas são as notícias da cidade para ler. Quentes e boas são as vontades que eu trago para oferecer. Quentes e boas são as saudades que eu tenho de te ver. Quentes e boas são as castanhas que eu trago para vender. Quentes e boas são as que eu tenho de te ver.